Olá, nós estamos aqui agora com o prefeito de Posto de Cal, da Sérgio Azevedo. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco, aqui no Papo com a Base. Primeiramente, eu queria falar com o senhor, assim, nós estamos aqui numa das cidades, assim, que é a maior cidade do Sul de Minas, e eu queria que o senhor me contasse um pouco sobre a sua trajetória política. Como que o senhor começou nessa carreira? Primeiro, eu pedi licença aqui para poder tirar a massa, para poder falar melhor. É uma satisfação, né, ter recebido vocês aqui na mais linda cidade mineira, sem dúvida nenhuma. E a minha carreira política, na verdade, eu não sou um político, né, eu sou um funcionário de carreira, eu tenho 27 anos, sou engenheiro da prefeitura, 27 anos de prefeitura, concursado, e tive a oportunidade de ser presidente de uma cooperativa dos servidores, exclusivo dos servidores municipais, e fui presidente lá por 16 anos, fui reeleito cinco mandatos. E isso aí me alçou a ser um possível candidato ao prefeito. E aí eu decidi por meu nome, no pleito de 2016, e acabamos sendo vencedores, e tivemos a oportunidade agora em 2020 de ser reeleito. Inclusive, falando sobre essa sua reeleição, o senhor fez história aqui na região, já que até o ano passado não havia nenhum candidato, nenhum prefeito que tinha se reeleito, né? Mas, eu queria saber, o que o senhor acha que se deve? Qual parte da sua gestão que se deve a isso? Por que as pessoas escolheram o senhor novamente para fazer história? Então, na verdade, era um tabu, né, que impôsse essa reeleição. Todo mundo achava que posso nunca ir a reeleger ninguém, porque é uma cidade exigente, a população realmente cobra os serviços, né? E nunca tinha reelegido, apesar de muitos terem tentado. O que que possa ter levado? É uma soma de fatores, mas eu acho que o principal é a proximidade nossa, do nosso governo com a população, de ouvir o que a população precisa, e não o que eu quero fazer. Os prefeitos normalmente querem fazer grandes obras, né? E a população não está atrás disso. A população quer as obras que resolvem o problema deles. E eu fiz isso. Eu ia nos bairros, ouvia a população, vi o que cada bairro precisava, e fazia aquilo que eles precisavam, o que eles me pediam. Coisa simples, né? Mas que era o que eles queriam. E a gente fez isso, atendendo toda a população, lançamos um projeto bem bacana, que chamava Nosso Bairro Está de Volta, onde a gente ia lá e revitalizava o bairro. Primeiro fazíamos uma reunião com os moradores da região, anotávamos tudo o que eles queriam, montávamos a nossa equipe lá e fazíamos tudo. E isso foi bem bacana porque, numa situação de dificuldade, né? Todas as cidades passaram por um problema financeiro, nós também. Não tínhamos condições de fazer muitas contratações. Então o que a gente fez? Equipou a nossa secretaria. Todas as nossas secretarias foram reequipadas. Demos condição de serviço para os nossos servidores, né? Para que eles pudessem usar essa mão de obra deles em prol da população. E 80% do serviço que a gente fez na cidade foi com o nosso pessoal. Talvez até por isso que nenhum prefeito conseguia reeleger, porque a prefeitura ficou absolutamente sem condições de trabalho. Tudo era terceirizado. E quando você vê uma dificuldade financeira, você fica de mãos atadas. Nós resgatamos essa capacidade da prefeitura de trabalhar. Eu nunca prometi nada que eu não pudesse fazer. Eu prefiro falar um não para a pessoa explicar o porquê que não dá, do que eu falar que eu vou fazer e não fazer, né? E a minha rede social também é muito ativa, né? Eu faço questão de manter esse contato com a população. Eu respondo todos pessoalmente. São milhares de pessoas. Eu tenho uma rede social muito grande e que está sempre em contato comigo, pede as coisas. Às vezes eu falo não, mas eu explico o porquê, né? Então eles entendem. E então isso trouxe essa proximidade. Proximidade grande, onde a população sabe que tem um prefeito que tem acesso. Que não é uma pessoa inatingível que fica dentro do gabinete. Não, eu estou na rua, estou na rede social, estou direto. As pessoas têm contato comigo. Pode chegar comigo e falar. O almoço nas ruas, né? Tem gente que se esconde para poder... Não podem sair na rua, porque às vezes eu ando a pé, vou, almoço cada hora em um lugar, valorizo o comércio da cidade, né? Com a presença do prefeito. Enfim, eu procuro essa... Quanto mais eu puder, essa proximidade com a população. Não para fazer campanha política, porque eu não preciso disso aí, não. Eu acho que o voto é consequência do seu trabalho, né? Você não precisa fazer nada para ter voto. Você faz o seu trabalho bem feito. O reconhecimento vem. Como veio do nosso. Uma cidade que nunca tinha reelegido ninguém. Um prefeito que veio fazer uma coisa diferente do que era feito antes. E conseguiu ser reeleito. Porque veio de encontro com a população que vive. E falando, inclusive, em gestão, ainda um pouco sobre a sua, agora você está em uma segunda gestão. Então, assim, os seus projetos que eles eram um pouco... Aqueles que eram curtos, você conseguiu fazê-los. E agora que você foi reeleito, aqueles mais longos você talvez consiga efetivar. Qual que é a sua prioridade para essa gestão? Então, foi uma oportunidade boa que a gente tem. Porque quatro anos é muito pouco. Às vezes você começa a fazer uma coisa, planeja e não consegue pôr em execução porque acaba o mandato. Então, é uma continuidade. É uma oportunidade boa. Tanto para nós, prefeitos, como para a população também. Ver a importância de uma continuidade de um trabalho que é bem feito. Eu acho que o principal projeto, assim, que a gente tem, entre vários, é cuidar do nosso turismo através da terceirização que a gente está fazendo. Um projeto ousado, um projeto de cidade grande, que nós vamos trazer para uma cidade de médio porte. Para trazer uma grande empresa para fazer investimento no nosso turismo. O Posto de Casa é uma cidade linda, com potencial incrível para o turismo, mas pouco explorado. Nós temos aí um mundo a ser explorado e precisa da iniciativa privada para que ela faça esses investimentos. Então, nós estamos finalizando esse processo que começou lá em 2017. Muito difícil, através do BDMG nos assessorou em toda essa montagem, dessa terceirização, um projeto bem ousado. Um projeto para o futuro da cidade. E agora nós estamos na reta final. Eu acredito que no segundo semestre desse ano a gente consiga assinar esse contrato e aí vai ser um divisor de águas do turismo de postos. Postos antes disso e pós. Porque vai trazer muito emprego, vai trazer muitos turistas, vai realmente transformar a nossa cidade. Todo mundo ganha, não só quem vive do turismo. A cidade inteira vai ganhar, o comércio vai ganhar muito. Nós estamos apostando bastante nisso. E outras ações que a gente tem feito, que começam a dar resultado agora, a atração de empresas, nós conseguimos preparar o nosso distrito para poder trazer mais empresas. e agora estamos conseguindo, várias empresas já nos procurando, querendo instalar, apesar desse momento difícil de pandemia, com poucos investimentos, mas com uma boa perspectiva. Assim que acabar a pandemia, a gente acredita que postos vai crescer muito, assim como o Brasil, mas postos vai estar preparada para o crescimento que vai vir. É muito importante, inclusive, essa gestão, já esse preparamento pós-pandemia, porque realmente um dos setores que não são impostos, mas como em Minas e no Brasil e no mundo também, o setor que foi mais atingido realmente foi o setor de eventos, o setor de turismo. E falando até sobre esse ponto muito importante que você tocou, que é a pandemia. Realmente, postos de casas, começou a pandemia com uma gestão, assim, muito boa, pouquíssimos casos, agora teve realmente uma piora, teve o lockdown que teve. Mas, assim, como que você está lidando com essa situação? O doutor Carlos Moscone, ele é uma figura-chave na sua gestão, no seu governo? Então, a pandemia, ninguém tem receita para isso. Nós conseguimos, lá no início, quando começou, nós fechamos a nossa cidade por 40 dias, exatos. Para quê? Para preparar a cidade para poder passar por esse momento da pandemia. Então, aumentamos o número de leitos, reformamos áreas nos hospitais públicos, criamos mais condições de atendimento. E aí, quando nós estávamos com essa situação preparada, nós reabrimos o comércio gradativamente e nunca mais fechamos. Ficamos direto, aberto, uma das poucas cidades do Brasil que realmente conseguiu manter. E nunca utilizando a totalidade dos leitos que nós criamos. Sempre com foco. E, infelizmente, agora já em fevereiro desse ano, março, né, veio uma pandemia muito forte novamente. E posso acabar sofrendo até, não somente pela cidade, mas também porque nós estamos atendendo pacientes de todo o Brasil. Não só de Minas, não. Todo o Brasil tem vindo pacientes para cá. Até de São Paulo, né, o estado mais rico do país, tem gente do interior de São Paulo aqui, internado em posse. E nós não podemos negar. O SUS fácil, ele é universal. Tendo a vaga, nós temos que ceder. Então, aqui, a gente cede para outra cidade e tira uma vaga de novo, da nossa cidade. Mas eu acho que isso faz parte, né? Uma cidade tem que ajudar a outra, uma cidade tem que ser solidária. Quem pode ajudar tem que ajudar mesmo. Então, a gente faz com o maior prazer. Mas é uma situação que nos deixa realmente complicados. Foi quando veio essa ordem do governo do estado de fechar tudo de novo. E a presença do Moscone é fundamental, né? O Moscone é um privilégio para nós termos como secretário de saúde. Aliás, eu falo para ele que eu estou desperdiçando ele aqui. Ele podia ser tranquilamente um secretário de estado de saúde ou até mesmo um ministro da saúde, que a gente tem visto aí ministros terríveis em passar por lá. E isso dificultou muito o tratamento da pandemia. E o Moscone é uma pessoa que conhece a fundo da saúde, né? É médico, tem toda uma experiência política também. Então, ele soma demais com o nosso governo. E, com certeza, ele é um dos pilares desse sucesso que a gente teve aqui na passagem da pandemia. É isso. Então, nós te agradecemos muito pela sua participação também, pela sua gestão. E até a próxima. Eu que agradeço. Levo meu abraço aí a toda a equipe do PSDB. E quem está nos assistindo aí, reforça o convite. Se não conhece a Foch de Causa ainda, vem nos conhecer. Espero só a pandemia passar aí. Vai ser um prazer recebê-los aqui na mais linda cidade de Veneira. Obrigado. Obrigado.